O que é o CatBush, Eduardo? Então ele é um algoritmo de aprendizado de máquina, de código fonte aberto, russo, que pode, cara, se integrar nas mais estruturas de aprendizado de máquina, desde o TensorFlow do Google até o Core ML da Apple, que são frameworks de deep learning, de aprendizado de máquina profunda. Além de trabalhar com os mais diversos tipos de dados categóricos automatizados, ele ainda tem oferecido a melhor precisão da classe, do target, ou seja, ele tem trazido melhores precisões quando você vê a comparação da utilização do CatBush com outros algoritmos. Ele mostra para você uma comparação entre ele e o CatBush, que ele é também um método ensemble de agrupamento de modelos, no caso árvore de decisão, e ele faz uma comparação com o XGBoost, com o LightGBM, e ele tem, para alguns conjuntos de dados, ele tem apresentado melhor resolução dos problemas de classificação e de regressão. Beleza? Beleza?